Ecolive Mix com DJ Ecozinho Antigamente a velha chica vendia colais em cipre E lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante E nós os miúdos lá da escola Perguntávamos a vovô chica Qual era a razão daquela pobreza Daquele nosso sofrimento Sia menino não fala política Não fala política Não fala política Xê menino Não fala política Não fala política Não fala política Mas a velha chica Embrulhada nos pensamentos Ela sabia, mas não deseja A razão daquele sofrimento Esse menino não fala política Não fala política Não fala política Esse menino não fala política Não fala política Não fala política E o tempo passou E a velha chica Sua mãe velha ficou Ela somente fez uma cubata Quanto é tudo zico Quanto é tudo zico Che menino não fala política Não fala política Não fala política Che menino não fala política Não fala política Não fala política Mas quem vê agora O rosto daquela senhora Daquela senhora Já não vê erro gás do sofrimento Do sofrimento Do sofrimento E ela agora só diz Che menino Posso morrer Posso morrer Che menino Posso morrer Che menino Já vi Angola Independente Che menino Che menino Posso morrer Che menino Já vi Angola Independente Che menino 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 Teresa Anarra, minha senhora Olha a Lalacha, minha senhora Olha a Tangerine, minha senhora Tem uma boquinha docinha Pra as criancinhas Com vitamina, com vitamina As quebra conforme comprar Olha a Lalacha, minha senhora Olha a Lalacha, minha senhora Olha a Tangerine, minha senhora Tem uma boquinha docinha Pra as criancinhas Com vitamina, com vitamina As quebra conforme comprar Quando vê-te passar Com teus panos em teus lindos olhos olhar Contigo a sombra da mulimba sentar Tua voz ouvir, vós conselhos acatar Mas a mulimba já não lá está também E será o que secou Por não ter com quem confidenciar Secou e tudo acabou Quando vê-te passar Com teus panos em teus lindos olhos olhar Contigo a sombra da mulimba sentar A voz ouvir, vós conselhos acatar Mas a mulimba já não lá está também E será o que secou Por não ter com quem confidenciar Secou e tudo acabou Olha a Tangerine, minha senhora Olha a Tangerine, minha senhora Olha a Tangerine, minha senhora Tem uma boquinha docinha Pra as criancinhas Com vitamina, com vitamina As quebrar Com forma e compra Quando vê-te passar Com teus panos e teus lindos olhos olhar Contigo a sombra da mulemba sentar Tua voz ouvir bons conselhos a cantar Mas a mulemba já não nasce também Disseram que secou Por não ter com quem confidenciar Secou e tudo acabou Olha a lancha, minha senhora Olha a lancha, minha senhora Olha a tangerine, minha senhora Tem uma boquinha docinha Pra as criancinhas com vitamina Com vitamina As quebra conforme compra Olha a lancha, minha senhora Olha a lancha, minha senhora Olha a tangerine, minha senhora Tem uma boquinha docinha Mas criancinha Docinha Correta a luta Docinha Correta a luta Docinha 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 Que souber Que souber Flálogo Querém E sabes ainda Tenho acacias também E um beijo a flor Que canta Cantos de encantar E um beijo a flor Que canta Cantos de encantar Tem um frio de rachar Pra aconchegar Que faz encorajar o tímido mais tímido Que faz fazer amor Com mais ardor E um beijo a flor Que canta Cantos de encantar E um beijo a flor Que canta Cantos de encantar Lalebo 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 Tem gente trabalhadora Que combate a carinha Que faz o coração Abrir pro mundo E a mente Universo Lutando pra dias De som mais quente Eu sou raiando pás Pão e amor Lutando pra dias De som mais quente Eu sou raiando pás Pão e amor Lalebo 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 Lale-pon-lale-pon Tem gente trabalhadora que sabe acarinhar Que faz o coração abrir pro mundo E a mente, o universo, lutando pras dias de sol mais quente Só raiando paspão e amor Lutando pras dias de sol mais quente Só raiando paspão e amor Lale-pon-lale-pon – Lale-pon-lale-pon Lale-pon-lale-pon – Lale-pon-lale-pon Vem aí o carnaval O carnaval, a nossa festa, lembrei Vem aí o carnaval, o carnaval A nossa festa, lembrei Vamos dançar o semba, vem tocar a marimba O que seja, abita o rei que o chocalho O nosso batuque, a nossa batucada Veremos no contraste das cores a beleza Dos corpos bambuleando, demonstrando a nossa cultura A rica nossa cultura A rica nossa cultura Ouviremos o batuque ecoar na madrugada Sem gemido, com som alegre livre Sem gemido, com som alegre livre Cantaremos o poema, havemos de voltar Cantaremos poemas, poemas de amor Com alegria nos rostos Veremos que a boca o meu Que é lá e muitos mais Vamos cantar Vamos cantar as cantigas populares Vamos cantar as cantigas populares Vamos cantar as cantigas Veremos o renascer Na nossa cultura Os cachoeiros, os campos Os montes, as praias, as noites Não dormirão Não dormirão nas noites da vitória Do nosso carnaval O carnaval livre É livre É livre Vamos cantar as cantigas populares Vamos cantar as cantigas populares Vamos cantar as cantigas populares Veremos o renascer Da nossa cultura Os cachoeiros, os campos Os montes, as praias, as noites Não dormirão nas noites da vitória Do nosso carnaval O carnaval livre É 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 livre Juntos da mandioqueira, perto do muro de adobe, vi surgir o marimbondo, marimbondo. Vinhas um minuto, caçosa, caçosa, vinhas um minuto, caçosa, caçosa. Juntos da mandioqueira, perto do muro de adobe, vi surgir o marimbondo, marimbondo. Vinhas um minuto, caçosa, caçosa. Vinhas um minuto, caçosa, caçosa. Vinhas um minuto, caçosa. Vinhas um minuto, caçosa, caçosa. Vinhas um minuto, caçosa, caçosa. Vinhas um minuto, caçosa, caçosa. Venha voando e zonindo, zonindo e voando Caça Ué, mamá, bubuenwe Ué, mamá, bubuenwe Onde vai mon amie, mamá, buona praia Onde vai mon amie, mamá, buona praia Vou pescar pesi, pra gente ama ya, comer mofete Vou pescar pesi, pra gente ama ya, comer mofete Ué, mamá, buenwe Ué, mamá, buenwe E lá foi Domingos, com a sua linha de pesca na mão Fumando, sendo e grita, assobiando sua canção Domingo yo, Domingo yo, que eu sou que o enda mon amie Eu, tua mãe, que te fiz, que te tive, que te criei Domingo yo, que eu sou que o enda 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 Eu sou a cura, eu sou a cura Eu sou a cura, eu sou a cura Eu sou puente, eu sou puente 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 E a banque moname Moname o asua Moname o asua Ué, ma pa Moname o asua Moname o asua Ué, ma pa Moname o asua Ué, ué O, oh, oh, oh Polonia, uéza ni kore Iwe Polonia, uéza ni kore Iwe Mukanda wato nduko potoh O, oh, oh, oh O, oh, 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 oh Colônia a bueza me correio Colônia a bueza me correio O quanto a vamo tolo Que tem mais digno Que tem mais digno Mata, mama, bude O-lo-ting-gonga Dicka bala de moanda O-lo-ting-gonga Dicka bala de moanda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Welen pa de api we Colônia Coroque 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 Opa Coroque Coroque Ué, tem pazia piwe Ué, tem pazia piwe Manga-manga-manga-lue Polo tingonga, pika-wala-nyo-anda Polo tingonga, pika-wala-nyo-anda Polo tingonga, pika-wala-nyo-anda Ué, tem pazia piwe Ué, tem pazia piwe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Kakele Kachimbamba, Onzala Posi Um biyumbi ange, Yelela yelela tuende Um biyumbi ange, Yelela yelela tuende Kakele Kachimbamba, Onzala Posi 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 Tchau, tchau.